Pessoal, nós estamos aqui na DI 5090, o processo que vai decidir se os trabalhadores terão ou não terão direito à revisão dos valores depositados na FGTS. Estamos aqui nos últimos andamentos do processo. Vocês podem ver que nós tivemos aqui petições de trabalhadores no dia 10 de 12 de 2021. Pode ver aqui, são ao todo 7 petições, trazendo uma questão muito interessante sobre a revisão do FGTS. E nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre essas petições e também trazer aqui os últimos andamentos da DI 5090. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos! Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista. Hoje, aqui no nosso Dica Trabalhista, eu quero trazer para você, trabalhador, os últimos andamentos da DI 5090, esse processo que é tão importante para os trabalhadores, porque o que ficar decidido aqui vai afetar as milhares de ações revisionais de FGTS ajuizadas por trabalhadores de todo o Brasil. Vamos aqui também analisar uma petição muito interessante de um trabalhador que foi protocolizada nessa DI 5090. Se esse conteúdo for importante para você, for relevante, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like. E, meus queridos, você que quer fazer a antecipação do saque aniversário do FGTS, vou deixar aqui na descrição o link da Prata Digital, uma correspondente bancária que é nossa parceira aqui do Dica Trabalhista. Vai lá, acessa o link e faça a sua antecipação do saque aniversário pela Prata Digital. Sem mais conversa, vamos aqui para o nosso conteúdo. Pessoal, então nós temos aqui, a partir do dia 10 do 12, sete petições. E, por fim, temos aqui esse andamento, dia 10 do 12 de 2021, concluso ao relator. Vamos primeiro tratar das petições e depois vamos analisar essa questão do concluso para o relator. Meus queridos, eu trouxe aqui uma das petições, o conteúdo, a ideia das outras seis petições é basicamente a mesma. E olha aqui que interessante essa questão que esse trabalhador levantou lá na DI 5090. E ele vem aqui basicamente contando a seguinte historinha. No mês de setembro de 2019, foi deferida a cautelar para a suspensão de todos os processos que tratam da correção dos depósitos vinculados ao FGTS pela TR. Ocorre, nobres jogadores, que em abril de 2018, no STJ, a primeira sessão manteve a TR como índice de correção. E aí vem aqui, não obstante, em decorrência do lapso de tempo, entre as duas decisões acima mencionadas, diversos processos foram julgados extintos com a resolução do mérito e transitaram em julgado anteriormente a suspensão de todos os processos com o mesmo objeto, como no caso da hora peticionante. Com isso, requer a vossas excelências, ao julgarem a DI 5090, em epígrafe, se manifestem se os efeitos dessa decisão irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e se naqueles serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas. Basicamente, é o seguinte, meus queridos, as primeiras ações de revisão do FGTS foram julgadas improcedentes e, em um momento posterior, o STF mandou suspender todos os processos. Então, hoje você vai entrar com a sua revisão do FGTS, seu processo vai ficar suspenso, parado, esperando o STF julgar. Entretanto, quem entrou com a revisão do FGTS lá atrás, teve o seu processo julgado improcedente. E aí, surge a seguinte questão. Rodrigo, eu entrei com a minha revisão do FGTS lá atrás e perdi. Como é que fica se eu perdi lá atrás e eu vou ter direito de revisão do FGTS? Se o Supremo Tribunal Federal julgar a DI 5090 e reconhecer o direito dos trabalhadores, será que eu vou receber, sendo que eu perdi o meu processo lá atrás? Meus queridos, essa é uma grande incógnita, para mim, a maior incógnita da revisão do FGTS. A princípio, os ministros não se manifestaram. Como é que vai ficar a situação desse trabalhador que perdeu lá atrás? Alguns advogados têm entrado com ações incidentares, cautelares, pedindo, olha, Supremo, lembra de mim se você reconhecer o direito de revisão do FGTS? Entretanto, a DI 5090 é um processo coletivo. E o Supremo não vai analisar essas questões que envolvem um direito individual. Como nesse caso aqui, dessa petição, mais uma vez, ela vem provocando o Supremo Tribunal Federal. Supremo, quando você julgar a DI 5090, lembre dos trabalhadores que perderam a revisão lá atrás. Mas, mais uma vez, a ideia desse trabalhador, a ideia dessa petição, nada mais é do que provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele se manifeste como é que fica a questão de quem perdeu a revisão lá atrás. Meus queridos, eu não tenho nenhum receio aqui para dizer, mas atualmente nós não sabemos como é que vai ficar a questão de quem perdeu a revisão do FGTS lá atrás. A nossa última esperança é que o Supremo, quando foi julgar a DI 5090, se manifeste de como que vai ficar a questão de quem entrou com a revisão do FGTS lá atrás. Então, por isso que é tão importante essa petição desse trabalhador provocando o Supremo para que ele esclareça como é que vai ficar a decisão de quem entrou com a revisão lá atrás e perdeu. E, meus queridos, convenhamos, seria uma grande injustiça reconhecer o direito para os trabalhadores que entraram agora e não reconhecer para quem entrou lá atrás. Sem dúvida, seria uma grande injustiça. Embora essa petição desse trabalhador, que é uma petição individual, que provavelmente vai ser tirada do processo, porque aqui é um processo coletivo, nós estamos na esperança de que provocações como essa, do que petições como essa, façam o Supremo Tribunal Federal se manifestar de como é que vai ficar a revisão do FGTS de quem perdeu lá atrás. Então, essa é a nossa esperança, essa é a questão importante dessa petição. Nós acreditamos que o Supremo vai tirar essa petição do processo, porque a DI5090 é um processo coletivo, não vai analisar uma questão individual como essa, mas a nossa esperança, principalmente para quem perdeu lá atrás, é que o Supremo se manifeste. Como é que vai ficar a revisão do FGTS de quem perdeu lá atrás? Meus queridos, e para fechar, o processo está concluso ao relator, o que significa que o processo está na mesa do ministro do STF para ele dar andamento. Em decorrência disso, aqui o ministro pode dar andamento analisando essas últimas petições ou até mesmo marcar uma eventual data para o julgamento dessa DI5090. Então é isso, meus queridos, conclusos ao relator significa que está na mesa do ministro do STF aguardando para dar os próximos andamentos no processo. É basicamente isso que significa conclusos ao relator. Meus queridos, estamos acompanhando de perto tudo o que acontece na DI5090 e você trabalhador que tem interesse em saber de todas as novidades da DI5090, essa questão da revisão do FGTS, você se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo. Então é isso, meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um abraço, tchau, tchau.